Fala Dev, beleza? Mike Brito na área. Olha a novidade que eu percebi aqui com o CSS, eu não sabia que dava pra fazer isso que eu vou mostrar pra vocês sem o Flex ou sem o Grid, e muito menos sem Float, né? Que é uma coisa bem antiga do CSS. Olha só, CSS Column, eu não sei se você já conhecia, mas eu achei fantástico. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pode fazer, eu vou mostrar dois exemplos pra gente ver essas propriedades e você imaginar o que você pode fazer com seus layouts aí, tá? Eu vou explicando essas propriedades. Comece colocando aí uma tag P, eu tô abrindo aqui o fronteditor.dev, beleza? Eu vou escrever aqui Loaring, só pra gente ter um texto aqui na tela. Fechou? Bom, aqui no CSS eu vou pegar essa tag P e vou falar que eu quero agora dividir esse texto em colunas. Quem sabe três colunas, duas, quantas eu quiser. Eu uso a propriedade chamada Column, olha que legal, Count, tá bom? E falo que eu quero duas colunas, por exemplo. Olha o que aconteceu já no meu texto, gente. Ou três colunas. Então, isso aqui eu achava que só era possível fazer com o Flex ou com o Grid ou antigamente com o Float, era bem mais trabalhoso, claro. Mas olha que massa, né? A gente tem como fazer colunas, tem mais coisa que eu posso colocar aqui também. Eu posso pegar essa coluna, por exemplo, e colocar um espaço entre os elementos da coluna. Vou colocar aqui 2 em M, por exemplo, pra gente ver uns espaços acontecendo aqui maior, tá vendo? Uma separação entre elas, entre os elementos, né? Muito bem. E eu também poderia usar aqui, eu vou desenhar uma linha ali no meio, tá? Pensa comigo. Uma linha sólida, vou colocar aqui uns três pixels e da cor preta. Então, eu poderia colocar essa regrinha ali, tá vendo? Ela entraria dessa forma. Poderia estar brincando com esse espaçamento entre elas e tudo mais. Bom, beleza, eu te mostrei com essa ideia de texto e, ó, você pode ir brincando aqui, né? Quantas colunas você quiser colocar. Já só essa ideia aqui, eu acredito que já dá pra gente... Tem muitas ideias legais pra gente ir planejando e fazendo os nossos códigos aqui. Eu vou te mostrar um outro exemplo, pra gente poder trazer algo diferenciado, que é agora a gente trabalhar com uma imagem. Imagina uma galeria de imagens um pouquinho mais interessante aqui. Eu vou pegar um código que eu deixei separado, tudo isso vai estar aqui na descrição do vídeo, aí você vai poder pegar. Esse código, ele vai trazer pra gente algumas imagens do Unsplash. Então, ele tá trazendo aqui algumas imagens diversas pra mim. E aí, eu vou começar arrumando alguma coisa aqui no meu CSS. Primeiro, eu quero fazer um background aqui no meu body. Vou colocar um background color de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Legal, vai ficar um pretinho ali, um escurinho, tá? As minhas imagens, eu vou colocá-las de uma largura de 100%. 100% na largura da imagem. Tá, elas já se encaixaram aqui, ó. Não sei se você percebeu que as imagens já ficaram encaixadas como uma lista, né? Uma abaixo da outra. Outra coisa que eu vou colocar, eu vou colocar um arredondamento de borda. Border Radius, quem sabe uns 4 pixels. E vou colocar o Margin Bottom, que é um espaço entre elas de uns 10 pixels. Acho que 10 pixels fica legal. Então, eu tenho uma bordinha arredondada, tá? Deixa eu até diminuir essa câmera aqui. Ó, eu tenho uma bordinha arredondada e tenho uma imagem abaixo da outra com alguns pixels. Agora, eu quero deixar esse layout com o estilo do Pinterest. Olha que legal! Com o estilo Pinterest, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui no Section. E vou falar que eu quero as colunas, tá? Column Count, eu vou querer umas 4 colunas, por exemplo. Beleza! Ou, coloquei Column Gap, não. Column Count, 4 colunas. Beleza! Olha como que já ficou interessante aqui, tá? Aí, o Gap delas, que eu vou colocar um Column Gap. Eu vou definir aqui como 10 pixels para ter o mesmo espaço entre as imagens e o mesmo espaço que eu coloquei no Margin Bottom aqui. Olha que bonita que fica essa ideia desse layout, ou dessas imagens sendo apresentadas, muito semelhante ao que a gente vê no Pinterest, com propriedades muito simples, né? Que existem aqui. Deixa eu explicar para vocês. Então, o Column Count, ele vai quebrar os conteúdos de um elemento em colunas específicas, tá? Então, eu tenho um elemento, eu mostrei dois elementos diferentes para você. Eu mostrei um P, que tinha só o conteúdo dele em texto. Então, ele pega aquele conteúdo e quebra nas colunas que eu quero. Aqui no Section, eu tenho outros elementos dentro, mas é o conteúdo interno. Então, ele pega e quebra nas colunas que eu quero. E ele está mantendo aqui as propriedades de imagem para poder se encaixar, né? Então, eu poderia colocar quantas colunas eu achasse interessante para esse meu projeto e ele ia ficar se adaptando ali, tá? Então, eu posso brincar agora com layouts e fazer layouts bonitos de imagens e tudo mais ou de textos, simplesmente com essas propriedades que você aprendeu aqui. Espero que esse vídeo, curtíssimo, né? Ou não, não sei se está muito curto, mas espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essa novidade. É algo que agora eu acho que já está válido isso aqui no CSS, isso aqui funciona legal. Eu estou testando aqui, inclusive, no Safari, que o Safari é um dos caras que dá mais problema. Está funcionando bem. Deixa aí nos seus comentários se você conhecia, se você achou massa essa ideia e se você já está pensando em alguma coisa que você já pode aplicar. Beleza? Um abração do Maicon, te vejo no próximo.